Meu amor, vou contar-te uma história A mais bela de todas é a tua história Se encontrou o olhar da mamãe no olhar do papai E o mundo girou, só queria guardar O tempo numa caixinha E sempre ficar a minha pequenininha Chegaste enfim Sentada numa estrela Com a luz que era dela Vieste até mim Esperei por ti A minha vida inteira Já era tua mãe E tua filha verdadeira Só queria guardar O tempo numa caixinha Para sempre ficar A minha pequenininha Eu gostava que o tempo Passasse mais devagar Mergulhar nos teus olhos Como nas ondas do mar Só queria guardar O tempo numa caixinha Para sempre ficar Amiga Amiga Pequenininha Amiga 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 Amiga